Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que tá em casa exatamente. Só que a tentativa de assalto desse criminoso não durou muito tempo, não. Até porque a polícia rapidamente conseguiu chegar e prender esse semelhante. O Tenente Diego Moura tá comigo aqui pra falar com a gente sobre essa situação. Ele usou uma faca, né? Essa faca, inclusive, foi apresentada aqui no quarto distrito policial e acabou cortando a mão dessa jovem de apenas 20 anos. Importante dizer aqui que essa jovem tá muito assustada, né, Tenente? Mas o seu batalhão agiu rapidamente e colocou a mão nesse criminoso. Boa noite. Sim, a equipe do oitavo batalhão estava em patrulhamento pelo Jardim Cristal quando foi avisado por populares de que um indivíduo, no ponto de ônibus, teria roubado uma moça e que na tentativa dela estar reavendo esse celular, ele acabou dando uma facada na mão dela. Ela foi tentar pegar de volta e ele deu essa facada. A gente ia de pronto nesse patrulhamento e no mesmo setor a gente conseguiu estar abordando esse indivíduo, pegar essa faca, né, faca grande aí e também tá pegando esse celular e entregando aí o bem pra vítima. Esse indivíduo aí já tem passagem por receptação, roubo, furto. Ele tava sumido aí, né, já foi preso várias vezes pelas equipes do oitavo batalhão e foi agir de novo e perdeu. Perdeu. O tenente só até disse que tava sumido até porque já é um velho conhecido da polícia. Só que teve um tempo que ele quietou, parou, deu uma sumida, a polícia disse não, regenerou, tá de boa, pagou o que devia, só que não, né, voltou a agir e voltou pra onde não devia ter saído, que é pra cadeia. Sim, já tem uma história aqui criminal, né, várias passagens. Tava sumido aí, quer dizer, a gente não tinha mais prendido ele. Só que foi agir hoje, só que de pronto as equipes aí pegaram, ele prenderam aí, trouxeram o quarto DP e foi preso em flagrante. É um recado pros bandidos da área, né, vai agir, vai perder lá no oitavo batalhão. Como sempre. E olha, Branquinho, o criminoso foi apresentado aqui no quarto de distrito policial, tá preso nesse instante. A vítima também está aqui, como eu disse, bastante assustada, mas graças a Deus, né, ela teve um corte na mão, mas nada muito grave. Fica o susto aí e, claro, a confiança de sempre na Polícia Militar, o pessoal te parabéns, porque agiu rápido e tirou de circulação esse criminoso perigoso, que poderia ter feito pior com essa vítima, né, Branquinho? É isso mesmo, Fred, agradeço aí o Tenente Diego Moura. Branquinho, o Tenente quer deixar um recado aqui? Pois não, Tenente, por favor. Importante, né, não tá tentando reagir, tá reavindo esse bem, né, um celular, tem um valor até alto, né, mas só que entra em contato com a polícia, igual foi feito hoje. A gente entrou em contato com a gente, a gente foi lá, em menos de 10 minutos, aí conseguiu estar localizando esse bandido e tá colocando na cadeia. Deixar aí pro profissional de segurança pública tá agindo, não cidadão de bem, cidadão de bem tem que ser protegido e pela força policial. Então, se precisou, não tente reagir, você pode muitas vezes se ferir com gravidade ou perder sua vida, não vale a pena. É acionar a polícia, confiar que eles vão colocar a mão nesse criminoso. Branquinho? Justamente, obrigado, Fred. Um abraço aí pro Tenente Diego Moura, o pessoal lá do batalhão lá também, que tá arrebentando aí na segurança pública. E aquela história, né, peba, acaba que não para, só dá um tempo. O caso desse aí dê um tempo, foi tentar a sorte de novo, perdeu de novo. Complicado é que a justiça logo coloca na rua um desse aí. E aí